Familiares de Kelvin e Simão dos Santos chegaram logo pela manhã ao Hospital Abelardo Santos em Icoraci. Moradores de Cotijuba, comovidos com o misterioso caso, vieram ao distrito dar apoio à família. Com cartazes, eles protestaram contra a morte da criança. Sensibilizou todo mundo no Cotijuba, tá? Eu até agora não estou com as minhas carnes todas tremendo. Porque assim como aconteceu com essa criança, pode acontecer com o filho meu, pode acontecer com o filho de qualquer um. Então acho que se nós ficarmos calados para uma situação dessa, vai ficar muito pior, muito pior. De acordo com a diretora do hospital, todos os procedimentos necessários foram feitos para salvar a vida da criança. O atestado de óbito, datado no dia 1º de junho, às 7h40 da noite, mostra que o bebê foi vítima de broncopneumonia, insuficiência respiratória e desidratação. O bebê chegou com a história de 5 dias com febre e 3 dias com falta de ar, com a dispineia. Chegou em anasarca, chegou desidratado, com insuficiência respiratória e foi logo medicado. No finalzinho da tarde, ele evoluiu com piora do quadro, com piora da insuficiência respiratória, fazendo cianose. E foi para a sala de estabilização de grave, de criança pediátrica grave, que fez uma parada cardiorrespiratória às 19h30. Foram tentadas as manobras de reanimação, a massagem cardíaca, foi feito adrenalina, toda a medicação de praxe, né, dos procedimentos de parada cardiorrespiratória, mas a criança não retornou. Então a médica atestou o óbito como insuficiência respiratória, broncopneumonia e desidratação. Mas a família de Kelvin e moradores afirmam que a criança acordou no próprio velório e pediu água. Esta moradora foi quem pegou o líquido para o bebê. A hora que a criança pediu a água, eu peguei o líquido com a água de cima da mesa, coloquei no copo de catavide e dei para outra senhora dar água para ele. Aí ele estava tomando a água, foi na hora que as pessoas se afastaram de lá, que nunca viram uma ocasião dessa. Aí a avó desmaiou, aí ele estava lá, ele estava tomando a água. Isso que eu sei, que eu vi, ele estava suando. Aí a hora que ele levantou, que ele sentou, ele escorreu uma água do nariz dele, saiu algodão do nariz dele. O caso ainda é um mistério para a família e para os médicos que atenderam a criança. O pai do bebê garante que viu o filho levantar do caixão e vai pedir a exumação do corpo para provar a hora que a criança faleceu. Quero descobrir do que foi que o meu filho morreu, porque para mim, como eu volto a dizer, meu filho tinha chance de vida aqui dentro. E o que matou ele, eu tenho para mim, que foi o arqueficia pelo aerossol. Porque nenhum ser humano suporta quatro sessões de aerossol. Quem é médico, quem não é médico, já falou isso para mim. Até mesmo quem está estudando medicina já falaram isso para mim. Entendeu? Porque é impossível uma criança da idade dele suportar quatro sessões de aerossol. Muito embora a doutora aqui venha a ter negado alguma coisa sobre isso. A família da criança foi recebida por assistentes sociais do hospital. A diretora afirma que, assim como os parentes, o hospital também tem interesse em solucionar o caso. É um interesse nosso realmente investigar o que aconteceu. Eu acho que é um procedimento que deve ser encaminhado. Eu já conversei com a família e em nenhum momento anteriormente me procurou. Se ele tivesse me procurado, eu tinha realmente orientado desta forma. Mas nós temos interesse realmente em saber para poder explicar realmente o que aconteceu. Com certeza. O pai de Kelvis faz um apelo aos moradores de Cotijuba. Eu estou fazendo isso que é para que outros pais e para o governo olhar melhor para a saúde pública, que é para que outros pais não venham a chorar em cima do seu filho, como hoje eu choro e minha mulher chora. Obrigada. 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 Obrigada.